Não importa se és roboteiro, se és lavador de carro E não importa se és a mamão zungueira Se é aquele pai que sofre cada dia para sustentar os seus filhos Elas super atualizaram, errasaram Porque o monarquia nos mitos chegou onde chegou Porque tem deus em primeiro lugar E o colorista mais caro do camiote não sai doando Bar de moranguinho És teu foio, és teu sucesso Let's go, Copa Mula do André Deus gosta quando a gente reza Deus gosta quando a gente reza Por mais que a vida tá dura Meu mano acredita, Deus gosta quando a gente reza Por mais que a vida tá dura Meu mano acredita, Deus gosta quando a gente reza Ô, pô-de moranguinho, a primonarquia Mas, ah, não precisei cantar pro Ciência, pra chegarem onde eu cheguei A vida me deu várias風 tas mas mesmo assim eu não desisto Presisto, insisto, work atrás do work A caminhada é longa, a coroa nem pra quem querem Mas sim é pra quem merece, sinceramente falando Ainda existem pessoas que só procuram Deus Um momento difícil, nem todos os dias que só brilham Por isso bate moranguinho, reza, reza, reza A gente se solana, che, reza, reza, reza Como voz de ouro, che, reza, reza, reza Meu mano acredita, até custa quando a gente lê O vado, o cundurista mais caro Você se sabe, você conhece O tempo passa e não espera ninguém Nós, é que vamos atrás do tempo Tamo a fazer essa cena É tudo pelo papão Eu vim dizer que A por mim não A gente bate no foguinho Eu tenho Deus, é o primeiro lugar, meu mano Eu tenho Deus, é o primeiro lugar, meu mano Estamos aqui Estamos aqui Importante tudo da News O cabelo a espalha E looks me da espalha E looks me da espalha E looks me da espalha Aí é toda a minha tropa na placa Aí é toda a minha tropa na placa Jovez da Baix Jovez da Baix É nós A família de Zuma De Zuma em grande É nós Deus gosta quando a gente reza Deus gosta quando a gente reza Por mais que a vida tá dura Meu mano acredita Deus gosta quando a gente reza Por mais que a vida tá dura Meu mano acredita de gostar quando a gente reza Vai e mora a filha Amém! Amém!